Salgueiro 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 Formou a trinhade, se fez união Quando o negro chegou, tentou rompendo A sua religião, quando o cocheu A se amarela, a comida Formou a trinhade, se fez união Pratos com sabores, por saber Pra essa gente se alimentar O seno, o seno pilense Com colher de pau, não pode faltar O alho e o céu, quem eu? Toma uma brilheira, grita-o por tudo E quando a mineira, doce é mal de paz Esse trem é bom, o que faz? Romina e gerais, esse trem é bom, o que faz? Mas sou salgueiro, gentil, mineiro Quem me conhece, esquece o maquil De Branc e Danilo, grande abraço e seu É meu governo, Marcel Mas sou salgueiro, gentil, mineiro Quem me conhece, esquece o maquil De Branc e Danilo, grande abraço e seu É meu governo, Marcel Salgueiro vem carregado no tempero E hoje tem sabores mineiros Muita cultura na herança desse barulhar Raízes e frutas que fazem sonhar O índio, o verdadeiro dono desse chão Vieram então banheiros Em busca do ouro e dos diamantes E o governo mudou o modo de fuzear O lugarejo cresceu a moda-sear Mas a comida acabou E pobre não é brincadeira Nasceu cautelosa A cozinha é o tipo de cabineiro Quando o negro chegou Eu te disse, eu te digo Com sua religião Essa amonés a comida Formou a trindade Se fez união Quando o negro chegou Com sua religião Com sua religião Essa amonés a comida Formou a trindade Se fez união Pratos com sabores Por saber Pra essa gente se alimentar O seno que não Mulher de pau Não pode confiar O alho e o céu Que é enredo Toma uma brigueira E dá o confluxo E cove a mineira Doce é mal que faz E esse bem é bom demais Com a minha gerência E esse bem é bom demais Mas sou salteiro Gente mineiro Quem me conhece Esquece maquião Viva aqui da primeira Se é minha procissão É meu povo em louvação Mas sou salteiro Gente mineiro Quem me conhece Esquece maquião Viva aqui da primeira Se é minha procissão É meu povo em louvação Mas sou salteiro Gente mineiro Quem me conhece Esquece maquião Viva aqui da primeira Se é minha procissão É meu povo em louvação Mas sou salteiro Gente mineiro Quem me conhece Quem me conhece Esquece maquião Viva aqui da primeira Se é minha procissão É meu povo em louvação É meu povo em louvação É meu povo em louvação Alô salgueiro Eu te disse Tem que respeitar Caramba Não Tchau, tchau.